Rafael Duarte, a banda do Safadão Pode tomar uma pra... Pode não, proibido Geral Geral, porque já aconteceu algumas coisas tipo de... Não todos, mas um dos componentes Exagerar um pouco E ferber besteira E eles preferiram... Mas isso faz tempo? Desde que você entrou? Que não pode ou já pôde alguma... Não, desde quando eu entrei Porque você tá ali pra trabalhar, né, cara Então assim, tem gente Que sabe beber E tem gente que não sabe Então infelizmente termina pagando todo mundo, né Então eles preferem evitar Aí eu também não gosto de beber trabalhando também E pra quem canta que é foda mesmo E lá na banda é tranquilo A equipe que tá hoje assim Os meninos são bem tranquilos Não tem ninguém assim que... Mas isso aí é uma das coisas que eu sei que mudou muito Posso estar errado Porque faz tempo que eu saí Negócio de banda Mas que as coisas se profissionalizaram mais Principalmente, negada Vocês estão falando de Safadão Uma banda Uma banda nacionalmente Que alguns anos aí foi o maior Era o maior artista do Brasil Então... A Correia é bem profissional É uma empresa É uma empresa que... Porque antigamente Mas antigamente Acho que basta ser uma banda mais local Que a galera não tem tanto controle assim Mas como Safadão Eu acredito que já faz muitos anos Que ele proibiu isso Porque é questão profissional mesmo O cara misturar a bebida com o trabalho Geralmente não dá certo E também não pega bem também Pra banda, pra empresa, né Então assim Eu nunca Graças a Deus nunca fui chamar a atenção Em termos de negócio de bebida, não Tem banda que faz o nome com isso Porque, por exemplo, forró real Forró real, meu amigo O Lito passa na mão da galera O Lito e na boca assim É pesado, é Mas aí é o estilo Desenho e a galera E aí, como você disse Sabe beber Sabe beber A partir do momento que você bebe e vacila Aí já era Aí você vacila Aí você faz besteira na frente dos outros E aí De um Aí o povo já vê Aí Rafa Olha, viu? O músculo do safadão ali Bebendo ali Rapaz, o bicho tá Doidão Não sei o que É isso Não pega bem, né? Nacho, eu tenho uma história Eu tenho uma história De uma vez que eu exagerei pra tocar É, eu tava tocando aqui E o som não saía, mano Aí o Mas, rapaz, o sax O que e eu tocando, mano? Quando eu percebi, mano Eu tava andando pra trás O microfone longe do sax, ó O microfone O sax foi chantar Tá aí eu tocando E nada de sair Olha o microfone O microfone que tava Longe Tá, mano Até a gente não dá certo Um negócio desse E as gravações depois Porque tudo que você tocou Tem gente gravando ao vinho Isso, isso Aí você ia escutar depois Porque quando você tá Você pensa que tá Tô arrebentando Teve um cabalá Um cabalá Uma época que inventou do bebê Que armaria Que fez muito vexame aí Foi por aí também que Eles preferiram cortar a bebida Durante o show Mas nunca Nunca pôde, né? Desde quando eu entrei Nunca foi liberado assim Pra beber, não Entendeu? Homem, isso aí Foi só um trechinho Do nosso bate-papo Clica aqui em cima Pra assistir o episódio completo Aqui embaixo Você vai assistir outro episódio Aqui em cima Na bolinha Você dá aquela força Se inscrevendo No nosso canal de cortes E segue a gente Nas redes sociais Instagram e TikTok Do Conversa Essa E lá no Instagram O meu Arlindo Orlando Valeu, cambada! Tchau Tchau